Não pode perder não? Eu acabei de colocar Está nos comercial ainda, eles estão vendo Hoje deu muito mais de 3 minutos, senão eles ficaram puto com os comercial Mas você já colocou Você não tinha colocado onde? Você não tinha colocado, Mona? O que? Está colocado já Eles estão vendo, ó, câmera, diretor Está me vendo? Não Está louca Não está entendendo isso Eles estão vendo o comercial, Mona Tá Mas está gravando? Não, eles estão vendo esse comercial aí Uh, uh, uh Tem que botar água Ele vai dar sede, ele vai dar cigarrão Barbaro Muita coisa que um elefante come É difícil a gente levantar aqui, Mona É muito difícil, Mona É difícil a gente levantar aqui, Mona Não, não Esse é melhor Eu vou começar logo Deixa eu ver se começar logo Pode começar Pode, diretor, estamos prontos Já? Tá Já estava gravando, né? Não Não, ó Quatro, três Olá, gente, tudo bom? Não, não Mentira que você tinha apertado, Mona Para Olá, gente, tudo bom, Mona? Tá no ar Ai, tá ridícula Bom dia Boa noite Boa tarde Quase boa noite já Então, desculpa os comerciais Eu sei que demorou É que demorou pra cessar Não 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 Normal Então Hoje A gente A gente falou A gente falou A gente falou Só fazer uma entrevista Vou pesquisar agora Isso A gente tem computador Wireless Deixa eu pesquisar Wi-Fi Ah, sim É Wi-Fi É porque em Espanha todo mundo fala Wi-Fi Enfim É Wi-Fi também Vamos à notícia em catalão Algum Eles Votir A Decidivão Que Não Me emprenguem Tod Exatamente Deus Meu Que Não Têm dinheiros Para pagar Querem Votir Que Tenham Tenho É muito difícil Maré de Maré de É muito difícil, né? Essa notícia veio Nossa De Davi Diretamente de Barcelona Para o Facebook Tem outra notícia muito boa Agora que eu estou bebendo água Eu estou lembrando Eu peguei essa noite hoje Nossa graça foi despedida Ah, é? Foi etiado do Big Brother Foi etiado do Big Brother Foi etiado do Big Brother Foi, foi, ó Uh, teve briga Até faca, gente Foi uma... Olha a faca 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 Que horror Que horror Eu te falei, bicha E depois eu falei É a primeira vez que eu vi uma passagem Oh Oh Bate 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 Bateu 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 Eu estou meio Eu não estou louco Porque tu tem Parece que ela me bateu na mesa Minha irmã está aqui Depois a gente vai olhar Tu vai ver Bateu 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 Viu? Nosso programa é completo Bem fantástico, né? Fala de tudo É Fantástico É Fantástico Bem fantástico É Mas enfim Não foi nada É Mas essa foi a notícia de hoje Ao vivo Ah Escutou de novo? Escutou de novo Escutou de novo agora, mano Não Não Não, você é paranoia Que que é isso? Olha o meu nome é Malboro, viu? Malboro Um Mira que a gente Alman Bona Gente Gente Normal E a mim Me toca Amor Maia E lá Turma Coyons Cessen Cessen É muito difícil o catalão, gente É muito difícil Mas outra notícia Que é difícil o catalão Não aumenta a informação Vamos processando ali Vamos ver outra notícia Vou falar uma notícia Isso aí Momento música Nossa convidada especial de hoje Outra Quem é esse? Robin Ele canta? Indestrutible Ele canta? Canta ela É Robin Robin é mulher É homem Robin Tipo Robin Ela aparenta ter seus 40 anos Ela tá com um sapato desse tamanho Ela é lésbica? Não sei Pra vocês que não estão assistindo Ela é lésbica? Não sei Pra vocês que não estão vendo A gente tá vendo aqui Lourinha Cabelo raspado Bem legal Essa coléstica é bem bonita Como lenta não Não Era muito bonita a orquestra É Vamos lá Eita Olha, música Falei que a gente ia falar de cigarro, música Falei Notícia Foi muito Mas também eles ficaram muito no comercial, né? E mais uma vez a Maria veio em casa e não deu pra gente chamar a Eva pro vídeo E a gente não chamou, não ligou, não deu sinal de fumaça, nada, nada, nada Nem sinal E ela veio até nossa casa Né? Ela veio, foi embora já E a gente nem viu ela Ela tá indo embora Mas ela ficou Tá indo embora já né agora Tá Não sei Não sei Não sei Não sei Meu cabelo tá uó Ó Bem, esse é o meu cabelo natural Vamos falar da chave? Vamos Olha Última tecnologia A gente ficou em chove quando riu Não A gente também não foi bem assim, né? Eu achei que tava saindo toda hora Esse é o sistema novo de segurança Uma porta que abre de vidro automática E a chave pra você entrar É blindado o vidro Sim É esta Você chega na parede e encosta Só entra quem tem essa chave Sim E ela sai da porta Quando chega de casa em cima Mano, você reparou que tem um P Em frente desse vidro? Hum Por que P? É P de porta? Como é que fala porta em alemão? Não sei Vamos buscar Google.com Translate Translate.google Isso aí Porta Do português Para alemão Tchua 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 Enfim É isso aí Tchua Tchua Ai ta bom chega Entendeu porque Tchua Então Joooo É Enfim Enfim Não sei se o programa tá chegando ao fim Tá chegando ao fim Não to ouvindo aplausos Enfim Dá né Foi muito bem Jornal de hoje A gente só não deu depoimento Você sempre deu um depoimento Você vai fazer uma propaganda rápida Ah não Pronto da água Vai Não uma hora Na última vez você fez do Milka Você falava um desdourante Vai ficar pra outro dia de novo Vai Anda Hoje a publicidade da água Que na verdade a gente comprou há 20 dias atrás A enchente da torneira Vitel Muito boa a garrafa Olha ela tá inteira sem amassar Vitel Muito boa Vitel Reciclável Ah é Quando você for embora Pra outro país Você pode jogar lá E eles te devolvem o dinheiro Ah te devolvem o dinheiro Te devolvem o dinheiro É Só que você compra Você recebe tudo de volta Você só consume o produto Que vem dentro E pra quem gosta de chá Também Essa água Você pode fazer o chá Com essa água E apenas 56 cêntimos Né A gente toma a água Sim É muita função fazer chá É muita função fazer chá Já chega Tá tchau gente Apaga Vai lá Eu já senti Não nem Não vou apagar Então eu fiquei gravando Ai bicha Tá passando os nominhos leste aqui Tá bom sentada Tchau tchau Tchau